Minha gente, olha que coisa linda a gente recebeu aqui. Eu vou deixar o arroba do artista, eu estou encantada. Já vou mandar colocar num quadro, colocar na minha parede. Lindo, muito obrigada. E Juliette ganha uma linda obra de arte. Ela ficou super encantada com a tela que vai mandar emoldurar, botar no quadro e botar na sua linda casa a mansão nova. E Tiago Silva, o artista que faz essas obras incríveis. Corre lá, segue ele, artigos de Tiago Silva. E ele já fez outros quadros de outros famosos, como Nayara Azevedo, fez até também do seu esposo, fez da Mayara e da Maraíza. Muito lindo. Parabéns, Tiago Silva, você é um grande artista. Gostou? Deixa aquele super like. Corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos do canal. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então corre para assistir, se inscreva para não perder. E já vai deixando aquele super like. Fiquem ligadinhos que já já tem muito mais vídeos para vocês aqui no canal 1900. Não percam! Não percam!